Salve, salve rapaziada! Luíde aqui para mais um vídeo do canal. Hoje eu estou trazendo mais uma tralha a preço acessível, tá? A gente vai estar vendo todos os detalhes desse equipamento aqui. Antes do vídeo eu só quero te convidar, caso você queira estar pegando uma tralha dessa nesse preço acessível, nosso grupo de WhatsApp. A gente posta todas as promoções, todos os cupons de desconto exclusivos lá do AliExpress. O link do grupo está aí na descrição do vídeo. Você é nosso convidado. Bora lá abrir esse pacote aqui. Rapaziada, voltando aqui então com o vídeo. Hoje a gente trouxe a carretilha Yokota Seiko, tá? Essa carretilha foi muito vendida já no AliExpress com o nome de Kuroda Seiko. Aqui no Brasil ela é vendida pela Albatross, tá? Com o nome de V73. Aqui no Brasil, como vocês podem ver, que eu vou deixar aqui do lado, o preço dela gira em torno de R$320, tá? Essa aqui especificamente, ela me custou R$78, se eu não me engano. Vou deixar aqui do ladinho o preço exato que eu paguei nela. E diferente da Red Fox que eu trouxe aí para uns vídeos atrás, essa aqui ainda está nesse preço, tá? Quem quiser pegar, vou deixar o link na descrição. Vamos lá. Estou tirando aqui, agora está vindo essas fitas, ó. Vem tampando aqui o valor declarado. Mas, ó, o vendedor declarou aqui, ó, R$13,92, né? Foi R$13,42, mas o frete, valorzinho aí, declarado pelo vendedor. Não fui taxado, tá? Como sempre, vou deixar o rastreio aqui do lado para vocês verem que eu não fui taxado, tá? Vamos estar abrindo aqui, ó, para a gente estar vendo como que veio aqui essa carretilha. É uma carretilha de entrada, tá, galera? Não dá para exigir nada extremo dela. Mas, para a pessoa que está começando, né? Ou a pessoa que não tem condição de gastar muito, ou quer acrescentar um equipamento a mais aí na sua tralha, né? Um equipamento reserva, algo do tipo, ela vai muito bem. Então, está aqui, ó. E, ó, Cota Seiko. Existe também lá no AliExpress a Kuroda, que muda aqui, né? Kuroda Seiko. É a mesma coisa, tá? Para mim é tudo igual. É, vamos estar abrindo aqui, ó. Ó, tem ela na versão preta e vermelha, tá? É, eu pedi a vermelha, tá? Para ver. Ó, o vendedor mandou aqui umas esquinhas softies de brinde. Veio nesse plastiquinho. Vamos estar tirando aqui. Para a gente estar vendo. E está aí. Yocota Seiko. Ó. Aqui vem o nome, né? Yocota Seiko. Achei bem bonito, tá? O design dela aqui, ó. Olha só, a pintura dela é uma pintura brilhosa. Ela vem com várias escritas. Tem aqui o mesmo nome lá da Dalbatrosa. V73R, né? É, ela vem com várias escritas aqui. E pelo design, sim. Pelo preço pago, eu acho que ela entrega muito em questão de design, tá? Uma coisa aqui que chateia ainda um pouco a gente com essas carretilhas que não tem marcas tão sérias é a omissão de algumas coisas. Porque eles entregam um equipamento legal. Não precisava pegar, né? Mentira em nada. E aqui, ó. Tá lá. Dezoito rolamentos. Não tem necessidade disso aqui. Se não engana mais ninguém, né? Poderia falar real que a gente compraria mesmo assim, né? É, tirando esse fato, vamos analisar aqui o resto. É, eu achei ela bem ergonômica, tá? Ela tem um encaixe aqui na mão bem legal, ó. Dá pra você abraçar ela aqui. Ela é bem pequena, ó. Bem pequenininha. Tem um Knob aqui, ó, bem rígido. Ele não é macio. Porém, o formato dele é um dos melhores formatos que tem, tá? Ele é achatadinha, bem ergonômico também. Ó, dá pra pegar bem legal. É, a estrela aqui de fricção é ponto a ponto, tá? Como vocês podem escutar aqui. O ajuste fino aqui, ó, não é ponto a ponto. Mas nada que atrapalhe no desempenho dela, né? A gente tem várias carretilhas aí de marcas grandes, caras, que também não tem ponto a ponto aqui no ajuste fino. É, ela tem um sistema de freio magnético aqui. Vamos dar uma olhada aqui se ela gira bem, ó. Não que isso interfere em alguma coisa, mas o pessoal pede, gosta de ver. Vamos ver. Ó. Gira bacana, tá? Tá bem aberta aqui. Barulhinho, ó, de estrave funcionando perfeitamente. Muito legal. É, o freio magnético tem um ajuste externo aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. Ele não faz o clique, tá? Do ponto a ponto, mas eu diria que ele é ponto a ponto, ó. Porque ele pula direto de um pro outro. Ele não fica, ele não tem, ó, meio termo, tá vendo? Ele pula direto de um pra outro. É, as especificações básicas aqui dessa carretilha. Vamos começar aqui pelo piso, ó. Eu não lembro quanto que o fabricante informa. Aqui na caixa tá tudo em chinês, japonês, sei lá o que que é isso aí. Xing Ling. É, vamos pesar aqui que a gente vai saber a real, ó. 214 gramas. É um piso considerável. Mais um equipamento nesse valor, como eu já falei, não dá, né? Pra ficar pedindo que seja tudo perfeito. É, é um peso considerável, mas que eu já cansei de usar, tá? Eu tenho carretilhas daivas, carretilhas mais pesadas, que são mais pesadas e tá tudo certo. É, vamos tá abrindo aqui pra gente tá dando uma olhadinha no sistema. Ó, gira pro lado aqui, tá? Achei bem, bem duro aqui, ó, na hora de girar. Tá aí um ponto que poderia ser, né, mais fácil. Ó, abriu. Mas aqui é um ponto positivo também. Quando você gira, ó, ela já tem o sisteminha de mola. Deixa a tampinha presa aqui, sem o risco de você perder. Tem carretilhas caras que não tem isso aqui. E eu já vi muito caso de pescador que no meio da pescaria vai abrir. Tampinha cai dentro d'água e tchau, tchau, né? Já era. Pra quem tiver carretilha assim, uma solução é amarrar, tá? Aqui tem um parafuso, você amarra um mutilamento fininho aqui e na tampa resolve. É, vamos ver aqui, ó, então. Sistema magnético dela, ó. Um, dois, três, quatro, cinco ímãs, tá? Tá, ok. É, ela, como ela é uma carretilha com freio magnético somente, essa questão de abrir aqui, ó, ser duro, não vai interferir muito. Você não vai ficar abrindo isso aqui durante a pescaria, tá? É, você só vai regular aqui externo mesmo. É, vamos tá olhando aqui o carretil dela. Carretil em alumínio, tá? De eixo longo. É, possui um bom espaço, tá? Ele tem, ele tem um bom espaço aqui. Carretil não tão raso. Ele tem uma boa capacidade de linha, pelo que eu tô vendo aqui. O fabricante fala em 120 metros, tá? De linha 026. Aqui também tá escrito, aqui embaixo, ó. Ó, linha de nylon, 16 libras, 100 metros. E linha multifilamento PE2, 200 metros. É, não sei se bate, tá? Não tem como medir isso aqui agora. Mas pelo carretil ela tem uma boa capacidade de linha, sim, tá? É, velocidade de recolhimento dessa carretilha, ela vem no velocidade de 7.3 para 1, tá? Deixa eu fechar ela aqui. Pra cada uma volta que você der na manivela, o carretil vai girar 7.3 vezes, tá? É, o drag, eu não consegui, assim, determinar com exatidão qual que é. Porque eu não consegui traduzir isso aqui ainda. É, lá no anúncio onde eu comprei, é, existe uma divergência, tá? Em alguns lugares do anúncio fala que é 6 quilos de drag. E outros falam que é 8 quilos. É, tem um membro lá do grupo, tá? Já abriu a carretilha dele, dessa aqui que chegou. E a construção interna dela é ok, tá? Ela vem com drag multidisco de velomoide, tá? É um componente, né? É um componente, é um estilo, um EVA, algo assim. Várias carretilhas antigas da Marine Sport enviavam as delas com esse componente. Quando se busca redução de preço, tem que reduzir em vários lugares, né? Então, não daria pra eles colocarem, às vezes, um disco de carbono, igual as mais caras usam. É, manivela aqui em alumínio, tá? Bem resistente. É, sistema motriz dessa carretilha. É um sistema motriz em latão, tá? Bem resistente também. Então, esses componentes mais pesados, né? Trazem ela esse peso que ela apresenta. Esse peso não é à toa. Não tem como você ter componentes, né? Resistentes e, ao mesmo tempo aqui, baratos. E reduzir peso. Isso aí é impossível. Espera aí que a balança tá doidona aqui. Vamos contar no zero aqui. Olha lá, 213 gramas. Sempre que você ver carretilha com sistema motriz em latão, pode esperar que ela traga um pouco de peso a mais. Mas, é, as carretilhas mais leves, elas sempre vão usar sistema motriz em alumínio, tá? Vão ter manivela aqui em carbono. Vão tentar reduzir ao máximo aí. É, rolamentos, né? Não sei, tá? A qualidade deles. Eu não consigo abrir essa carretilha aqui agora. Eu tô sem kit aqui pra abrir. Não sou mecânico também. Mas, rolamento é uma coisa barata lá no AliExpress. Dá pra você trocar também. É, qual que é a minha opinião sobre essa carretilha? Sendo bem sincero, tá? É, vale o preço? Os setenta e poucos reais que eu paguei nela? Na minha opinião, vale. E vale muito, tá? Vale pra todo mundo? Acho que não, tá? É, se você é um pescador mais experiente, já usa equipamentos, né, mais elaborados, não tem porquê você tá comprando uma carretilha dessa, tá? É, você já, provavelmente você já tem alguns equipamentos melhores, superiores a esse. Mas vale muito a pena pro pescador que tá começando, tá? A pessoa tá começando, não tá podendo gastar muito, tá com um orçamento curto, tem um limite ali de gasto, ela vai te atender, tá? Ou você já tem um equipamento bom e quer adquirir um outro baratinho pra ter ali duas tralhas, no mínimo, vale muito a pena também. Quer comprar uma tralha, como eu brinco lá no nosso grupo, pra deixar pro cunhado usar, né? Tem gente que não gosta de emprestar as tralhas principais, tá aí também, ela vai te atender na boa, certinho. É, é isso aí, tá? Vamos só terminar aqui, ó, deixei separadinho a Mavlos Delicace aqui, ó. Pra quem não viu, tem o vídeo dessa varinha aí no canal, vou deixar um card aqui em cima, é só você clicar. Vamos ver como que fica aqui o encaixe dela, né, a ergonomia dela já encaixada numa varinha, ó. Fica bem bacana, ó, fica bem bacana, como eu falei com vocês, ó, dá pra você abraçar o corpo dela aqui, ela tem um frame legal, vai tá atendendo aí vários tipos de pescaria. Querendo pegar, galera, um equipamento nesse preço, como eu sempre falo, basta entrar aí no nosso grupo de WhatsApp, sempre que tá na promoção, eu posto lá. Tem dela na cor preta e vermelha, show? É isso aí, turma, obrigado por assistir mais uma vez, tamo junto, valeu!